O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá, corações cingidos pela serpente, estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast que é a fruta do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e também esse podcast. Hoje a gente está um pouco desfalcado aqui no nosso time, porque o nosso querido amigo Lincoln Mansur não pode participar hoje, mas em compensação eu tenho dois convidados, além do meu querido irmão Adilio Jorge Marques, temos a Melissa Boachá e o Antônio Vicente para participar conosco do nosso podcast dessa rodada para falar sobre um assunto muito interessante, que eu pessoalmente sou muito curioso porque meu conhecimento realmente é bem básico, é quase rudimentar, posso assim dizer. E eu acho que muitos de vocês, muitos dos nossos ouvintes já devem ter ouvido falar alguma coisa, nem que seja através do mito arturiano, da cultura, algo sobre a cultura celta, que é o druidismo. E vai ser um tema realmente muito interessante, eu estou bem ansioso por aquilo que a gente vai poder aprender hoje aqui. Então, bem-vindos, Adilio, Melissa e Antônio Vicente. Fala Luiz, tudo bom? Como é que você está? Um abraço para vocês também, Antônio, Melissa, obrigado por vocês participarem. E o druidismo realmente é uma tradição muito interessante, que a gente vai ter oportunidade hoje de poder conhecer um pouco melhor. Olá a todos, obrigada Luiz, Adilio, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e com Antônio Vicente, o nosso grande druida, sua serenidade, é um prazer realmente falar um pouquinho sobre o druidismo, conversar a respeito desse tema que é tão rico. Obrigada aí pelo convite. Boa noite a todos. Obrigado ao Luiz, ao Adilio e à Melissa, também é um prazer estar aqui compartilhando com vocês nesse momento em que a gente pode conversar, dialogar sobre a tradição druídica. Obrigado pela oportunidade. Bem, eu e o Adilio que agradecemos a presença de vocês, somos gratos por vocês compartilharem esse conhecimento que vocês têm, a experiência de vocês, que o pouco que eu entendo do druidismo, eu acho que é muito mais o compartilhar da experiência do que necessariamente só do conhecimento intelectual. Até onde eu entendi, é um processo vivencial, é um vivenciar a cada dia dessa forma de ver o mundo. E por conta disso eu gostaria que a gente conseguisse definir em suas básicas informações possíveis o que é o druidismo, como a gente conseguiria definir da melhor maneira possível o que é o druidismo, as suas origens, e o que a gente pode conceituar como parte do conhecimento de um druida, de um... A gente poderia dizer dessa forma, um druida, um iniciado dentro do druidismo. Eu acho que o Antônio, a gente pode passar a palavra pra ele, que é a pessoa mais indicada, com mais experiência aqui. Antônio, o que você acha? Vamos lá! Olha, o druidismo é uma tarefa que não é muito simples, né? Porque tudo que envolve o mundo celta, o universo celta, a lenda, o mito e a realidade, eles se dialogam muito, né? Então nós temos condições de afirmar que o druidismo, pelo menos o druidismo histórico, né? A gente pode remontar a ele aí há quatro, cinco mil anos. Ele é um caminho de desenvolvimento espiritual que era praticado por um grupo sacerdotal, né? Dentro da sociedade céltica. Então é um caminho que tinha uma função de conduzir aquela civilização céltica, tanto nos seus aspectos da legalidade, né? Como os druidas atuavam ali como juízes, no aspecto de manter a tradição viva através dos barros e contavam suas lendas, suas histórias, como através também da parte ligada a uma assessoria espiritual, podemos assim dizer, através das curas, das delinhações que eram praticadas pelos ovários. Então tinha esse tripé, digamos, dentro da sociedade celta, representado aí pelos druidas, que eram druidas barros, druidas ovários e o druida legislador, né? E nós temos, paralelamente a esse druidismo histórico, né? Nós também temos um druidismo que antecede a civilização celta, que não era chamado druidismo. E você utilizou uma expressão muito oportuna, que é da experiência. O druidismo, ele nasce da observação da natureza, das leis universais, ele não tem um fundador histórico. Ele, portanto, nasce a partir dessas observações e ainda podemos fazer uma especulação, uma conexão do druidismo com os antigos sábios da Atlântida. E, na atualidade também, a gente pode pensar no druidismo como um caminho espiritual, né? Uma filosofia de vida, um modo de vida, porque o druidismo, ele tem um resgate de uma antiguidade, mas ele não é preso a essa antiguidade, é um caminho que se renova a cada momento em que ele se manifesta. Então é uma espiritualidade, na atualidade, que está muito viva, em crescimento, né? E que traz uma conexão profunda com a natureza, que a gente tem que é o objetivo dos druidas na antiguidade. Uma evolução, um crescimento a partir dessa harmonia com a natureza. Mas quando você fala em antiguidade, Antônio, por exemplo, eu vejo que no SIDEC, que é o colégio que você representa aqui no Brasil, há uma data, um calendário, um ano, que não tem nada a ver com o ano civil ou o ano católico, judaico, cristão, o que seja, a gente normalmente utiliza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa idade, esse tempo. Tá. Bom, nós estamos hoje, em 2019, no ano da Era Céutica do Renascimento, 4.392. Essa é uma data, digamos, tradicional dentro do nosso colégio. Como eu disse, existe o druidismo histórico, né? Que, a partir de vários pesquisadores mais conhecidos, mais famosos, na França, é o François LaRue e Christian Guilhavard, que fazem uma pesquisa muito profunda sobre a história do druidismo, tem a história mítica, né? E que, na realidade, compete a cada um meditar a respeito. Nós temos uma migração dos celtas, da água, dentro para o Oriente, através de Rã. Então, Rã era um druida que, diante de uma doença que se abateu sobre a civilização celta, ele entendeu que era importante tirar os celtas das galhas e fazer uma peregrinação até o Oriente. Então, essa ida de Rã para o Oriente, ela dura aproximadamente uns 2, 3 mil anos, quando, então, essas tribos que foram para o Oriente retornam e chegam nas galhas aproximadamente no ano 2000 e pouquinho antes de Cristo, ou antes da Era Comum. Então, esse momento, o retorno desse grupo de celtas que foram para o Oriente e voltam para o Ocidente, ou seja, toda essa migração, esse grupo de celtas que retornam, eles retornam através de Rucadar, que é considerado o primeiro gaulês. No livro de Pocoschei, ele conta essa história desse retorno das tribos do Oriente para o Ocidente. E esse retorno, então, de Rucadar marca, então, o período do renascimento da Era Celta, ou seja, o ano de 2300 e pouquinho antes de Cristo, eu não lembro precisamente a data. Essa data é considerada, então, a entrada zodiacal do signo, o sol no signo de Ares, e marca também o renascimento do conhecimento do druídico nessa época. É o momento, então, que aqueles monumentos de pedras que já tinham sido construídos, são utilizados, esses druídas históricos que nós conhecemos, se fazem presentes nesse momento da história. Perfeito. E, Melissa, o que você tem a contribuir nessa questão histórica que o nosso irmão Luiz perguntou? Eu acho que é significativo a gente pensar nesse percurso do druidismo, como o irmão Antônio colocou aí, muito bem colocado, dessa tradição que vem já bem anterior à nossa Era Comum, há mais de dois mil anos, antes de Cristo, vamos dizer assim, e como essa tradição chegou até nós, nesses nossos dias atuais. A questão da experiência pessoal que o Luiz colocou aí realmente é fundamental, porque a gente tem essa liberdade hoje dentro do pensamento druídico e dentro das, vamos dizer assim, das tradições druídicas, porque vem muito dessa relação que cada um tem com essa observação com a natureza, a sua relação com a terra, com o espírito, com os mistérios, vamos dizer assim. Na época das invasões romanas no território, vamos dizer assim, da Gaulês e Galês, os dois territórios que eram mais comumente conhecidos como territórios de ocupação celta, Júlio César invadiu e muito disso acabou sendo perdido, a opressão romana sobre os celtos foi muito grande. Então houve um período, vamos dizer assim, obscurecido da história em que o druidismo ficou, de certa forma, um pouco apagado. E no início do século XVIII, a gente tem o renascimento desse druidismo, desse revivalismo druídico, vamos dizer assim, em que algumas ordens começam a aparecer. Antônio, você me corrige se eu falar alguma bobagem? Mas nesse momento que a gente tem esse ressurgimento, muitas vezes influenciado por outras tradições, como a maçonaria, a gente tem várias influências no surgimento dessas ordens. E aí a gente pode pensar, vamos dizer assim, em três estilos ou três vertentes desse pensamento druídico que a gente pode hoje observar nas divisões dessas ordens. A gente tem os ramos que são os ramos, vamos dizer assim, mais filosóficos, que abordam o druidismo como filosofia, até um pouco mesmo como religião, dependendo da postura das pessoas que estão seguindo. Dentro dessa perspectiva, a gente tem ordens, por exemplo, como a Obod, a Order of Bards of Eights and Druids, da Inglaterra. A gente tem também as ordens com caráter mais religioso, que são aquelas ordens que estão calcadas mais, vamos dizer assim, politeístas, com a crença na existência de seres que são, vamos dizer assim, sobre humanos, deuses, deusas, que são personificados. E a gente tem, em terceiro lugar, umas ordens que são mais voltadas para as questões que seriam, vamos dizer assim, mais sociais e políticas, que são essas ordens que estão preocupadas em proteger o meio ambiente. Não que as outras não estejam, mas elas transformam esse mote no foco, no objeto central, vamos dizer assim, das suas ordens. Então, teriam esses três, vamos dizer assim, essas três vertentes, esses três vieses. Mas, no fundo, no fundo, para mim, é uma opinião pessoal, o druidismo é algo que faz parte realmente da experiência pessoal de cada um. Está no sangue, não é uma coisa que você faz, você vai a algum lugar para fazer uma oração, e você volta para casa e continua vivendo o seu cotidiano longe daquilo. Não é isso. O druidismo, para mim, é uma experiência de vida. É o meu cotidiano, é a minha forma de vida, a minha forma de me relacionar com o ambiente, com as pessoas. Então, é muito isso. O druidismo, hoje, passando por todos esses caminhos, a gente pode até voltar a discutir um pouquinho depois dessa historicidade, de como os bardos conseguiram se manter aí e manter a tradição viva, porque era uma cultura basicamente oral. O druidismo não era fundamentado numa escrita. Ele era, vamos dizer assim, ágrafo, porque não queria que seus conhecimentos caíssem em mãos equivocados. Mas, de uma certa forma, muito disso chegou para a gente até hoje, principalmente por meio das lendas, dos contos. Os mitos arturianos também têm uma grande influência nisso aí. E hoje a gente tem, dentro dessa perspectiva druídica que a gente está conversando aqui, essas vertentes, mas cada um escolhe o caminho que lhe toca mais o coração. Sempre lembrando disso, que o druidismo é a relação do homem com a natureza, a sua experiência com esse mistério, com esse espírito, que anima não só o homem em si, como um ser da natureza, mas toda a humanidade como a natureza em si. Não como se a gente fizesse parte, fosse uma partícula isolada e fizesse parte de um todo, mas tendo a compreensão de que nós somos esse todo. É interessante vocês tocarem nessa questão da historicidade e tal, e que é uma tradição realmente antiga. E me vem uma questão que é a seguinte, como é que é possível fazer o reconhecimento de que uma linhagem é uma linhagem realmente séria, é um trabalho realmente que está ligado à tradição primordial, posto que é uma tradição que está mais vinculada à transmissão oral do que a preocupação com a parte documental e toda essa questão burocrática que muitas outras ordens e linhagens têm essa preocupação. Porque dentro do histórico do druidismo mais recente, até tocando na questão do surgimento do SIDEC, a partir do Paul Boucher, que eu vi que Paul Boucher, no início do século XX, ele funda, junto com outros druidas gauleses, o Colégio Bárdico das Galhas e, posteriormente, o Colégio Druídico das Galhas. E surgiu justamente essa questão, como que havia esse reconhecimento, mesmo lá naquela época, que na década de 30, de que esse grupo aqui é um grupo realmente que faz parte da tradição, a gente tem o reconhecimento de que eles estão vinculados à tradição primordial que deu origem ao druidismo. A irmã Melissa fez umas colocações muito importantes e, quando ela estava falando, me lembrei muito da curva que a tradição celtu-druídica tem, porque ela sobreviveu realmente às invasões romanas e também sobreviveu ao domínio do catolicismo. E ela sempre floresce. Realmente, ela tem essa força do carvalho, essa força do bispo, que são símbolos importantes dentro da nossa tradição, de sempre estar florescendo e renascendo. Essa questão das três linhas que a Melissa colocou muito bem, o druidismo, digamos que ele estava oculto realmente no interior dos mosteiros, dentro de algumas famílias. A tradição sobreviveu de diversas formas, principalmente aquilo que a gente chama dos livros de pedras, toda aquela estrutura arquitetônica que a Europa possui, sempre chamou muito a atenção de várias pessoas, dos historiadores da época para aqueles monumentos, para que, como e quando aquilo foi feito. Então, no início do século XVIII, começou-se a questionar muito sobre isso. E esse conhecimento, de alguma maneira, que coincide em 1717 com o ressurgimento da maçonaria, com a oficialização da maçonaria, também surge a primeira corrente druídica, que dentro das três que a Melissa elencou muito bem, que é a corrente da druídica e Alder, da ordem druídica, que vai desembocar depois lá na ordem dos barcos, ou barcos druídicas. Então, o John Cotoland, ele pertencia a uma clareira muito antiga, datada pelo menos de 1250, né? Monte Belverde, se não me engano o nome, se não estou confundindo o nome. Sempre houve expressões do druidismo ao longo das eras. Então, não se perdeu esse conhecimento. No nosso caso, em específico, a nossa tradição, ela se remonta a Iormorgan, que era um galês, aliás, pai de Gales. E o Iormorgan, ele tinha uma tradição também familiar, e ele mesmo, com seus estudos, com suas pesquisas, conseguiu resgatar vários textos da Antiguidade. Um desses textos que nós utilizamos hoje no nosso colégio são as tríadas. Então, na verdade, o ensinamento, o nosso colégio druídico das Gales, ele foi fundado em 1943, juntamente com o Poucet e o Filipe Lebesgue. Filipe Lebesgue recebeu diretamente do Gorset da Ilha das Bretanhas, que foi fundado em 1792 pelo Iormorgan, e que chegou na França mais ou menos porque ficava no País de Gales. Então, o Filipe Lebesgue esteve no País de Gales e levou essa tradição para a França. E Poucet conheceu o Filipe Lebesgue para poder ser iniciado como druida, porque o Poucet, ele não era falante de uma língua celta, e os vários grupos que tinham na época eram muito nacionalistas, muito exclusivistas. E daí o nosso nome do Colégio Internacional de Estudos Celta-Truídicos para abrir o druidismo para outros países, para outros países, para outros povos, que não fossem necessariamente ali os franceses, os ingleses e pessoas dessas regiões falantes de alguma língua celta. Então, o que dá o nosso Colégio, no caso especificamente do SIDECT, essa característica de conexão com a tradição primordial é a natureza do seu ensinamento. Nós somos uma escola esotérica paganizante, ou seja, o que é isso? É uma escola em que nós estudamos as ciências esotéricas tradicionais, como a astrologia, como a alquimia, como a magia, o magnetismo. Temos acesso a uma egrégora que quando a gente está fazendo os nossos trabalhos, os nossos rituais, a gente sente realmente uma conexão com algo que vai além do tempo e do espaço. Então, o que nós temos como clareza dessa conexão, e hoje eu pertenço a outras escolas, eu não senti isso, eu não estou dizendo que elas não têm, mas não ecoou em mim, é como a irmã Melissa explicou, é uma experiência pessoal. Para mim, a tradição da família Puxê, a partir do momento que eu conheci isso, lá nos livros de 1993, mudou completamente a minha forma de ser e estar nesse mundo. Passei a me conectar muito mais com a natureza, com o ambiente, conviver em harmonia comigo e com o que está ao entorno de mim. Então, é isso que me faz sentir que o colégio tem essa conexão com a tradição primordial, pela natureza dos seus ensinamentos e por essa capacidade de quando se faz algum ritual, alguma prática, a gente sente realmente essa conexão com a temporal. O que o Antônio colocou em relação ao SIDECT, o Colégio Internacional de Estudos Céu-Druídicos, é muito importante, porque diferencia, ao meu ver, eu também tive a oportunidade de passar para alguns colégios, de 96 para cá, um pouco depois do Antônio, e o que diferencia o druidismo, me atendo mais à pergunta do nosso querido Luiz Vieira, de outras tradições, não importa mencioná-las aqui, não é a importância dada a uma linhagem ininterrupta, escrita, onde fulano passou para o neutrano, e etc. A gente tem, como o Antônio colocou agora, no século XX, a questão da família Boucher, e tudo, a filialidade é besga, etc. Mas o druidismo, ele é uma tradição que ela se manteve viva, inclusive dentro, como também foi colocado já, dos mosteiros, e de outras tradições que nós conhecemos modernamente, e muito mais antigas, medievais. Eu queria levantar isso por questões até históricas mesmo, no sentido, por exemplo, não é uma mera coincidência, muito provavelmente, que a maçonaria em 1717, a maçonaria moderna, como a gente conhece, tenha surgido justamente na Inglaterra, quando movimentos, justamente naquele ano, 1717, movimentos druides, estavam também surgindo, porque membros de ambos os movimentos, estavam, não só se visitando, mas muitas mações faziam um par de movimentos druídicos na Inglaterra, e vice-versa. Isso também não é uma casualidade da história, porque, como também já foi colocado, no século XIII, disse que, por exemplo, São Bernardo, que é o grande idealizador da Ordem do Templo, e aquele que também idealizou a regra da Ordem, ele vem de uma família do norte da Europa, de druidas. Isso, historicamente, ainda não é comprovado, pelo menos eu tenho tentado levantar essa informação de forma categórica, e a gente, pelo menos até onde eu vi, em termos de documentação, não se achou. Mas existem fortes indícios de que São Bernardo, dia 20 de agosto, que é dia de São Bernardo, tenha na sua família uma origem druídica. Ou seja, se você vai voltando ainda um pouquinho mais, você vai chegar à origem do cristianismo, à formação dos mosteiros, e até mesmo, antes um pouco, quando, na época de Júlio César, quando ele escreve de Belgaulico, ele vai colocar a importância dos druidas para os oponentes dos romanos. Então, na memória, na tradição, na mente do europeu, o druidismo está sempre presente, desde o Império Romano, a consolidação do cristianismo e da Idade Média, até atravessar o Renascimento e chegar ao século das luzes, no século XVIII. Então, acho que é importante pontuar, independente de não ter uma linhagem de nomes, A para B, B para C, etc., é uma tradição que foi se mesclando com várias outras e chegou até os nossos tempos. E, na minha visão, ela é uma tradição tão pura, porque ela independe da roupagem que esteja. Aí, a gente falou de algumas tradições do século XVIII que se misturaram com a maçonaria e aqueles que foram estudar a maçonaria e o druidismo, e eu convido que o façam, vão perceber que existem muitas semelhanças entre as duas tradições. Tem muita coisa que a maçonaria moderna herdou do druidismo, não só porque o druidismo é mais antigo, enquanto tradição constituída, mas em termos de símbolos universais que estão dentro da ritualística maçônica e que são eminentemente druídicos, astronômicos, e que têm a ver com essas construções de pedras que o Antônio comentou agora há pouco. Você comentou, a respeito do São Bernardo, ele foi mencionado recentemente, a gente esteve na clareira, na nossa clareira de verão, e a nossa grande druideza Codine Boucher, que é da família Boucher, ela trouxe para a gente uma reedição do livro das revelações inéditas do mistério de Perrier Le Cheney. E esse livro, ele fala justamente de como o druidismo, essa corrente druídica, voltou a ressurgir, ela ressurgiu dentro da família Boucher, e o São Bernardo é mencionado no livro também. Então, assim, é realmente inegável essa relação dessas ordens, e é importante também a gente lembrar, porque às vezes a gente fica muito preocupado com essa questão da transmissão, vamos dizer assim, de uma certificação dessa transmissão dessas ordens, de uma relação quase física mesmo com a tradição primordial, é importante a gente lembrar que quando a gente fala de druidismo, a gente não está falando em si de uma ordem religiosa, mas a gente está falando, vamos dizer assim, de uma ordem que é uma ordem, praticamente uma ordem mágica, uma tradição pagã, então a gente tem que ter essa consciência também de que os, vamos dizer assim, os valores são valores diferentes, dentro de uma tradição oral, e isso a gente estuda na história, na literatura, a gente tem formas diferentes de se verificar e de dar sequência ao conhecimento, que eu acho que é dentro do druidismo inegável, o trabalho do Siddhekt vindo desde dessa linha do Colégio Bardo das Galhas, agora registrado como Siddhekt para a gente aqui, é maravilhoso justamente por essa questão, ele não surgiu em 1792 como a ideia de fazer uma ordem para poder criar uma ritualística e transmitir conhecimento de uma forma, vamos dizer assim, extremamente formal, como se veria em uma ordem tradicional. a ideia do Iolo Morgano na época foi de estimular o uso mesmo do idioma galês, que estava, às vezes, caindo até um pouco em desuso, então ele reuniu bardos, poetas, músicos, ele queria manter viva a tradição e a cultura, não foi nem um caráter assim religioso, e isso se mantém até hoje, a gente tem isso muito dentro do nosso colégio de calcidect. E eu acho isso muito bacana, então assim, é o que o Antônio disse mesmo, além de a gente ter essa comprovação dessa família Boucher, que conseguiu manter isso vivo e trazer isso para a gente até hoje e abrir em outros países, não deixar fechado e a gente sabe que tem ordens druídicas aí que, por exemplo, excluem pessoas que não falam o idioma celta ou que não tem linhagem celta de sangue, o nosso colégio já vai por esse outro lado, que é esse lado de manter viva a cultura e os conhecimentos que não se deixaram perder durante esse período desse adormecimento, vamos dizer assim, depois das invasões romanas. Eu até queria aproveitar e deixar dois exemplos rápidos aqui, desculpe o estete interrompido. Não, tranquilo. Os bardos medievais atribuem-se essa tradição da bardaria dos bardos trovadores medievais, dos fiéis do amor que sobreviveram cantando para suas damas como remanescentes das ordens de cavalaria e isso é muito presente na Itália, na época de Dante, em Portugal, nos vários castelos portugueses, remete-se muito à tradição dos bardos que Melícia e Antônio estavam falando agora, quando se mencionou os bardos e os ovates. E uma segunda coisa também rápida é a questão que algumas tradições druídicas hoje, não é o caso do Siddecte, trabalham com o reconstrucionismo celta, que é uma espécie de paganismo reconstrucionista, uma espécie de movimento animista, politeísta, que tenta de forma independente, sem ser uma ordem, isso ficou muito famoso dos anos 90 para cá, tenta reconstruir de maneira religiosa e também um pouco histórica com o seu folclore, as vestimentas, as músicas, a forma de viver o druidismo, como se entende a partir dos estudos arqueológicos e históricos que era o druidismo nu e cru, vamos dizer assim, desde antes da era cristã. É uma outra forma de viver o druidismo que hoje é muito comum, inclusive no Brasil, a gente tem movimentos assim, mas é muito comum na Europa hoje em dia. Então o que vem mostrar que o druidismo tem uma rompagem muito ampla e que eu entendo, eu sinto como se fosse uma grande mãe, igual a mãe natureza, como se fosse a grande mãe que abraçasse a espiritualidade do ser humano como um todo. É, para mim soa muito interessante porque a gente acaba vendo uma percepção diferente dessa questão da tradição, de como reconhecer uma tradição e sua validade. Enquanto eu vejo que em muitas muitas ordens, principalmente as mais recentes, dá-se muito valor ao papel, mesmo que você vá lá e faça algum trabalho e perceba que tem algum efeito, você consegue perceber a energia e tal, se não tem papel, se não tem diploma, aquilo dali não tem validade. E eu percebo que através da fala de vocês, da experiência de vocês, que no druísmo, no druidismo, isso é completamente diferente, que não vale muito se a pessoa só tiver papel, mas se ela não tiver essa bagagem vivencial que você só tem realmente depois que você experiencia aquilo dali depois de muitos anos e está imerso dentro daquela forma de ver o mundo que o druidismo traz para vocês. Me corrijam se eu estiver errado, mas essa foi a compreensão que eu tive através do que vocês explicaram aqui. Eu vejo um pouco aí mesmo, não sei como é que a Medício Antônio vem, mas eu vejo um pouco dessa forma. Antônio, como é que você vê isso aí? Olha, Adil, concordo plenamente, eu estava aqui lembrando, você falando aí lá na Idade Média, eu lembrei de charta, a gente tem, como eu falei, o druidismo é tão amplo porque tem N possibilidades de estudos, de percepções, mas vamos tentar aqui ser bem objetivo. Essa questão do druidismo, realmente, para a pessoa, se ela quer ser um druida de verdade, ela precisa da prática. Então, assim, sem a vivência, realmente o título, a pessoa, como a Adil colocou bem, as possibilidades de expressão do druidismo são diversas. Então, tem escolas que a pessoa põe um manto branco e entende que aquilo é ser um druida. Mas, na verdade, requer de nós uma força moral muito grande e quando a gente fala em força moral, que é uma das nossas trívidas, que é um dos nossos ensinamentos nordiadores, nós não temos dogmas, nós temos alguns princípios que são propostos e a pessoa, de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu entendimento, ela vai aplicando isso na sua vida prática. Então, para ser realmente um druida, a pessoa, o título de um druida é sua serenidade. Cada grau sacerdotal tem um nome que antecede, uma qualidade que o antecede. Então, nós temos o valoroso barbo, o sábio ovade, o venerável e o vage e a sua serenidade druida druideza. Então, a palavra serenidade requer da gente uma profunda reflexão do que é essa serenidade. Então, para você chegar nesse estado, requer realmente uma vivência que vai do seu estudo pessoal, do autoestudo, se reconhecer como ser, as suas qualidades e aquilo que você precisa trabalhar em si mesmo, reconhecer o seu meio ambiente, porque o druidismo, embora nós tenhamos uma conexão com as terras, no nosso caso do sidecte, com a Galha, a Galha, a Europa, o druidismo gaulesco principalmente, mas nós temos uma natureza ao nosso entorno que nós precisamos de conhecer e reconhecer. Conhecer também a nossa música, a nossa cultura local, saber trabalhar com o outro, aí nós temos as reuniões, os grupos, as clareiras, onde a gente precisa exercitar a paciência, o respeito. O druid é uma pessoa principalmente que respeita a si e ao seu semelhante a natureza. Então, isso tudo requer uma força moral, uma determinação para a gente se manter firme nesse caminho, nessa determinação e sem isso a gente não se forma um druida de verdade e conhecer as certimônias, participar dos ciclos da terra que é uma coisa central na prática do druida, seja de que linhagem for. E se existe um ponto que nos une a todos é o amor e o respeito pela natureza e saber girar com essa espiral da natureza. Então, quando a gente viver o ano em harmonia com as estações, faz uma diferença enorme, você perceber que as estações estão passando fora de você e dentro de você, que relação que as estações têm estabelecido na sua vida, os períodos do ano que você tem mais propensão a realizar as coisas que você deseja na sua vida e outros não, conhecer os seus próprios ritmos internos e externos. Então, isso tudo é fundamental. Então, o druida, ele precisa, não é à toa que na nossa cruz druídica esotérica, nós temos à vista os planetas, porque nós estamos, nós somos um microcosmo, um pequeno universo, então nós temos todos esses planetas, todas essas energias dentro de nós e o druida é aquele que busca o equilíbrio. Por isso, que o nosso símbolo, o nosso yin e yang ocidental, digamos assim, é os tribãos, três raios, que é justamente o ativo, o passivo e o ponto de equilíbrio entre as oposições, o ponto neutro. Então, o druida, ele exercita e busca sempre esse ponto de equilíbrio entre as oposições. Antônio e Melissa, já que vocês tocaram, principalmente o Antônio agora, tocou nessa questão do símbolo da cruz céltica e da cruz druídica e também pouco antes você comentou do Carvalho, do Visco, eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre outros símbolos que são importantes para os druidas, para toda a tradição e as suas representações, principalmente nessa questão da questão experiencial como você comentou agora também das estações, que é muito interessante conseguir vincular essa percepção da estação externa que ocorre no ambiente ao seu redor e aquilo que acontece dentro de você também, essa mudança, perceber essa mudança através de um símbolo externo. Eu gostaria que vocês se aprofundassem um pouco mais para que a gente possa entender que outros símbolos existem para o druida que são importantes. tantos símbolos criados pelo homem quanto símbolos também que a gente pode perceber externamente na natureza. Eu até gostaria de incluir até uma observação para o Antônio e para a Melissa que a gente já falou de bardo, ovate, bardo, ovate, na inclusão desses símbolos a gente fala um pouquinho o que é o bardo e o que é o ovate um pouquinho mais detalhado para quem vai nos ouvir e não sabe. Então conhece. Perfeito, até porque realmente essa diferenciação entre bardo, ovate e druida o que representa isso, essas três classificações. A irmã Melissa gostaria de falar sobre o bardo? Bom, vamos lá. O caminho do bardo é o caminho do meu coração apesar de que eu acho muito difícil a gente separar. Vamos pensar que se dizia antigamente que um estudante do druidismo para ele estar pronto ele tinha que passar por 20 anos de estudos isso pode ser uma referência metafórica vamos dizer assim mas com isso se dizia que realmente o estudo não para não acaba então essa classificação entre bardos, ovates, o eubage dentro do sidecte e os druidas é mais ou menos pelo caminho que cada um escolhe para a sua vida no seu cotidiano como eu falei o druidismo ele está impregnado no dia a dia de cada um então o bardo é aquele que se dedica mais aos estudos das artes é aquela pessoa que está mais conectada com com o estudo da literatura da música da filosofia são os poetas o grande bardo é o Merlin o Merlin que todo mundo conhece da lenda e do rei Arthur ele era um bardo o ovate eu vou deixar para o Antônio explicar porque o caminho do ovate apesar de eu achar que eles estão sempre interligados a gente não tem como separar uma coisa da outra porque o ser humano é total e completo mas a gente sempre tem um lado que tem de mais que o outro esse lado mais natural do ovate Antônio fala um pouquinho para a gente tá joia aí assim no caso do bardo ele tem como árvore símbolo a bétula que é uma árvore que ela representa o bardo porque é como se ela tivesse aquelas cabeleiras caídas então o vento passa então essa flexibilidade que o bardo tem é representada por essa árvore tem uma madeira inclusive mais amaciada mais macia e um tronco meio branco prateado conecta com a lua o bardo é aquele que está ligado ao céu por isso a vestimenta dele é azul representando portanto os poetas os filósofos como a nossa irmã Melissa explicou muito bem já o ovate é aquele que vai se ligar especificamente ao caminho da medicina da cura entendido aí como reequilíbrio energético nessa cura e não só no aspecto da saúde física mas da saúde energética da saúde espiritual a gente estuda nos boletins que os druidas foram os primeiros a se preocupar com as doenças mentais através do conhecimento que elas tinham das correntes telúdicas e onde essas correntes são encontradas com mais intensidade pesquisando através da sensitividade ou através da radiestesia que tipo de energia aquele foco de energia tem por exemplo às vezes nós estamos em certos lugares que a energia predominante é uma energia de qualidade mercuriana saturniana ou qualidades de Marte qualidades de Vênus então essas energias elas podem ser utilizadas para o reequilíbrio energético das pessoas então o bardo ele vai se ocupar disso dessa cura do magnetismo ele vai ocupar das adivinhações como que ele pode utilizar um oráculo como por exemplo nós estudamos recentemente é o ovate no caso é o ovate então cura adivinhações conhecimento dos astros isso é o trabalho do ovate ele é um terapeuta medicinal um terapeuta energético um terapeuta vibracional e o druida e assim a árvore do ovate ela é o teixo que representa a dureza é uma árvore sim bastante densa intensa representa a terra então a natureza o ter que é o caminho então do ovate o druida ele tem como árvore símbolo o carvalho e uma das etimologias para druida viria da palavra que é carvalho então essa conexão do druida com carvalho por ser a árvore mais pujante numa floresta na natureza e por ser extremamente magnética onde tem carvalho atrás muitos raios então é a árvore conectada inclusive a Esos que é um dos deuses da tradição celta druídica então esses são alguns símbolos e o druida ele tem todo o conhecimento no nosso colégio ao contrário de outras escolas por exemplo em determinadas escolas que a pessoa ela entra e estuda um ano ela fica ali como barro se ela quiser para sempre outros entram avançam de barro para ovate podem ser ovate para o resto da vida se assim o que eu dejear no nosso colégio não o nosso colégio tem um programa de estudos em 5 graus onde a pessoa ela entra como marca ou seja o pequeno javali então o javali é um símbolo importante pro druida porque representa aquele que está no pulpo das florestas em pleno contato com a terra porque o javali ele é meio arisco mas ele tem um nariz muito forte a força é muito forte ele busca raízes profundas na natureza ele inclusive é utilizado para encontrar tesouros então o javali é o símbolo do druida na nossa tradição o druida ele vai passar por todos os graus então você começa com o marca assim passa para discípulo e aí no grau de discípulo você analisa a sua tendência nós não designamos você vai ser barba ou você vai ser ovate você escolhe aquele caminho que você deseja de acordo com o seu coração então tem pessoas que tem mais facilidade para uma senda e outros para outra senda do barba ou do ovate a pessoa é livre para escolher ela é nesse momento investida como um discípulo e ela veste então a cor branca a cor azul ou a cor verde de acordo com o grau com a linha que ela quer estudar mais depois ela é entronizada como barba e ovate depois de 3 anos ela passa para o grau 3 que a gente chama de barba e ovate que é um grau que não se separa não existe no SIDEC de importante de ser escuro claro que às vezes as pessoas perguntam ah mas vocês não se separam não não se separam os estudos é o mesmo estudo tem assuntos que a gente percebe que são próprios dos barbas tem assuntos que são próprios dos ovates mas nós precisamos conhecer o todo porque nisso nós temos um grau intermediário antes do druida que é o grau de ovage em que o bardo ou ovate ele já coloca o que a gente chama de jabô que é uma espécie de gravata branca e na cabeça a tiara com a diadema já brancos ou seja ele faz ali um período né esse preparatório para o druidicato onde ele vai aprofundar nos conhecimentos a sua boca ela é simbolicamente selada porque o elbage ele ainda não está apto para ensinar ele deve primeiro amar criar aprender para depois ensinar nós temos esse adagio no predismo que ele é muito importante então a gente só pode passar algo não porque eu sou capaz de entender intelectualmente e por exemplo escrever um livro fazer uma palestra não isso deve estar cortado dentro da pessoa como uma verdade aquilo que nós conversamos há um tempo atrás sobre a vivência e a experiência a gente passa para os nossos aqueles que vão estar sobre a nossa responsabilidade de passar os conhecimentos dentro do colégio algo que a gente realmente entenda e sinta que é verdadeiro que você tenha as suas experiências em relação àquilo e você possa dialogar com aquele que você vai ensinar então esses graus todos eles convergem para o grau de druida onde você então utilizando uma vestimenta branca você está apto a compreender todo o ensinamento druídico então na caminhada que o povo che nos deixou no ensinamento da família do che não há essa distinção bar de ovarte são momentos que você se atravessa são para você conhecer as suas especificidades os seus dons trabalhar com eles e servir como druida mas entendendo que você sabe de um todo e é por isso quando o irmão Adilio fala dos barcos a nossa tradição sobreviveu porque os barcos eles não eram só conhecedores das músicas das lendas dos mitos mas eles também conheciam toda a ciência e filosofia dos druidas então isso é muito interessante porque a gente não fica com conhecimento pela metade a gente tem a visão do todo e a gente pode posteriormente resgatar esse conhecimento porque a gente tem uma noção do todo não é segmentado como a gente às vezes vê em outras organizações porque druida realmente ele tem que ter toda essa percepção ele não precisa saber de tudo mas uma noção geral de tudo ele precisa ter e ser eficaz naquele caminho que ele escolheu dentro desses vários símbolos Antônio que você mencionou você já tinha falado também dos três raios OIV como é chamado com os lugares mas eu queria que você Melissa falasse um pouquinho também já que o número 3 aparece frequentemente na traição druídica falasse um pouquinho da questão dos três mundos e também das construções de pedra porque é muito comum no imaginário popular se associar os druidas por exemplo a Stonehenge as construções de pedras que existem em Portugal por exemplo o que é um menir o que é um dolmen o alinhamento de menires que existe em Karnak na França normalmente me perguntam sobre isso eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão não só dos três mundos enquanto símbolo como nosso irmão Luiz perguntou mas um pouco também dessa questão das construções megalíticas eu acho fascinante a respeito dessa associação com as construções megalíticas muita gente se pergunta o Antônio já falou no comecinho a respeito dessas construções serem bem anteriores inclusive ao surgimento dessas conhecimento dessas civilizações celtas os druidas estavam aí antes disso e esses monumentos são anteriores como a gente estuda muito nos boletins do SIDECT muitos desses menires que são essas pedras grandes elas estão marcando as correntes telúricas de pontos da terra e o alinhamento de Karnak também está marcando isso muito bem marcado com relação a questão do número 3 Adile que você comentou eu estou me lembrando aqui da questão dos dôlmens e essa associação que a gente faz dessa simbologia com os graus de estudos dentro do druidismo que você tem um dôlmens são aqueles monumentos de pedra que você tem duas colunas e uma pedra maior em cima na horizontal então a gente tem essa simbologia essa analogia de uma coluna sendo o caminho do bardo a outra coluna a outra pedra esse outro menir sendo a coluna do caminho do ovvati e o conhecimento fechado em cima que unir as duas e que mantém essa estrutura estável sendo aí a representação do eubage e o druida ficaria em cima disso em cima desse monumento compilando vamos dizer assim toda essa sabedoria esse conhecimento para essa transmissão então todos esses lugares Stonehenge por exemplo Avebury também a gente tem outros lugares também que são reconhecidamente lugares vamos dizer assim de reunião e de encontros para celebrações druídicas como o Thor de Glastonbury e outros lugares a gente tem até no Brasil também algumas construções megalíticas a gente sabe disso em Goiás existe em Dom pelo menos um Dom já foi identificado em Anicuns Goiás e tem o alinhamento de Karnak na França que é super famoso sim todos esses lugares são lugares importantíssimos para a tradição druídica especialmente pela energia telúrica desses lugares então a importância já que você perguntou para a gente dentro do druidismo desses pontos é justamente essa porque são pontos da terra em que essas energias se concentram opa olha vale também lembrar que o Guadilho lembrou lá de Brasília nós temos também no Amapá é calçodiene tem a chamada Stonehenge brasileira que é uma construção tem mais de 5 mil anos e nós recebemos recentemente um texto falando da pedra pintada que é lá em Roraima também que é um grande um grande menir que nós temos lá então o menir é uma pedra em pé é como se fosse uma agulha de acupuntura onde é colocado o menir faz com que essa energia ela suba quando ela brote da terra com mais intensidade é quem está no entorno daquele campo energético se beneficia muito mais o dômen é uma mesa a mesa dômenica são encontros é como quanto um determinado espaço tem várias correntes telúdicas então no meio do dômen está o cruzamento dessas energias é uma forma de marcar assim como nós temos aquilo que é falado no Yoga das tradições os chakras no nosso corpo os chakras nós chamamos de rodas da vida e os irmãos lá da Irlanda chamam dos caldeirões nós falamos pelo menos em três caldeirões a terra também é um organismo vivo é a concepção do druidista que a terra é uma alma ela tem uma consciência que é a vida e nós antes de sermos uma alma encarnada no corpo nós somos uma alma encarnada no corpo de Gaia da terra-mãe de que ele tem que é um nome que nós também chamamos essa alma da terra então pro druidismo tudo é vivo e uma coisa que foi colocada pra nós recentemente pela nossa druideza sobre essa questão de que a terra como um ser vivo ela sente e que às vezes os terremotos os maremotos são o sistema nervoso da terra está respondendo as agressões que ela tem sofrido então isso é importante pra gente refletir sobre as ações que nós temos o druida ele é essencialmente o outro a gente pode utilizar essa expressão de uma pessoa ecológica ele pensa no meio ambiente também e pra comentar essa questão uma coisa importante da catedral de Chartres e outras catedrais na Europa como um todo elas foram construídas obviamente em cima de vários poços celtas de vários domens meninos que já existiam então muitos lugares que hoje são tidos como curativos como ilurdos por exemplo são lugares que antigamente já eram utilizados pelos celtas como lugares de altas energias telúricas altamente curativas então isso é importante lá na região de Rêna tem a capela do Graal também um lugar que tem uma energia muito forte eu pude perceber e vivenciar isso quando eu estive lá em 2011 a gente muda completamente 10 horas da manhã eu subi em cima de uma pedra não sabia que era um lugar telúrico o druida que estava comigo que era o René Buxia não me explico foi pro sobe e ao subir assim 5 minutos eu tive assim quase que um desmaio de tentar pro carro eu dormia assim profundamente uns 10, 15 minutos e acordei extremamente revitalizado então esses lugares isso também atesta a questão da autenticidade dessa tradição porque é um conhecimento que a gente precisa não é só lá como isso aqui também tem nós precisamos descobrir isso e um trabalho que a nossa doenteza tem feito quando ela vem ao Brasil é pesquisar também um pouco dessas construções das igrejas brasileiras das igrejas católicas mais antigas porque já que nós tivemos aqui a presença de muitos portugueses de franceses de espanhóis muitos desses conhecimentos vieram pro Brasil aí tem toda uma história do nosso descobrimento que tem a ver com os templários o irmão Adílio pode falar muito mais e melhor do que eu mas também a gente sabe da participação do conhecimento truítico do céu do truítico que veio pro Brasil juntamente com esse pessoal do nosso descobrimento mas falando dos três círculos eu estou aqui com a tríada nas mãos que é o nosso livro de filosofia de reflexão filosófica é a tríada número 10 vale ressaltar que assim existem inúmeras tríadas já que o número 3 a trindade era sagrada no mundo do céu e como em todas as tradições esotéricas o número 3 ele sempre está presente e no nosso colégio o Paul Boucher ele fez uma organização das tríadas galesas essas tríadas que o Ioro Morgan lá de 1792 apresentou dentro do colégio o Paul Boucher e o Filipe Lebes que eles fizeram uma revisão nessas tríadas e colocaram aquelas que eram mais significativas então nós temos 81 tríadas de referência dividida em nove tópicos que falam sobre o incriado sobre a evolução sobre a personalidade enfim elas são divididas em tópicos e a tríada número 10 ela fala disso que existem três círculos na vida universal ou no mundo que são o ciclo de Keoghan que é o ciclo maior na cruz druídica quando a pessoa ela vê a cruz aquele ciclo primeiro de fora para dentro é o ciclo maior com diâmetro 81 que é o ciclo vazio onde nenhum ser tal ou incriado pode existir então esse ciclo de Keoghan para nós ele seria a fonte primordial de tudo e o segundo círculo é o ciclo de abrede que é o ciclo central o ciclo intermediário que a gente chama de estado de fatalidade onde cada estado novo cada existência nova nasce da morte é o ciclo das migrações é onde nós evoluímos e o ciclo de Guenedi é o ciclo menor o ciclo central que é chamado da beatitude no conhecimento onde cada estado morto nasce da vida então essa filosofia ela veio dos ensinamentos do Yolo Morgan e ela é perpetuada pelo nosso colégio porque a gente entende que ela tem uma validade ela nos norteia no nosso trabalho a gente entende que vem de um ponto e os seres eles nascem com um grau ao contrário às vezes de outras tradições coloca-se uma origem perfeita do ser humano ele diz que nós viemos do círculo do que do nada e nascemos com os instintos aflorados com a crueldade com a animalidade com essas características e nós entramos no ciclo de abrede para esse autoconhecimento para esse trabalho consciente para fazer manifestar aquilo que nós já temos dentro de nós de belo de profundo mas que está oculto por esses instintos por essas digamos assim esse círculo tenebroso que é o círculo de abrede e quando a gente conquista isso a gente conquista todas as nossas questões deficitárias no mundo de abrede nós avançamos para o círculo de benoede que não é o céu cristão porque ele não tem um fim ele é uma evolução infinita no amor no conhecimento da sabedoria retornando um pouquinho na questão que você comentou Antônio sobre a existência inclusive de formações de pedras em locais telúricos no Brasil e a possível vinda de exploradores que tinham conhecimento do druidismo na época do descobrimento eu gostaria que vocês vocês três elaborassem um pouco mais sobre a vinda e a existência do druidismo do druidismo no Brasil porque eu sei que antes do próprio SIDECT já houveram outros colégios no Brasil já havia um trabalho possivelmente já de décadas e possivelmente até de séculos eu não tenho essa informação mas eu gostaria da ajuda de vocês para a gente conseguir mapear um pouco essa vinda do druidismo para o Brasil e como que esse trabalho é desenvolvido até hoje inclusive através do SIDECT Luiz eu vou só te pedir licença rapidinho antes de entrar nessa questão aí porque a gente estava falando da questão dos símbolos só para explicar um pouquinho para finalizar a respeito do símbolo da cruz druídica que a gente tem no SIDECT nem todas as ordens tem essa representação mas eu queria ressaltar que o símbolo da cruz druídica a nossa cruz ela não tem uma relação com a cruz católica cristã a gente tem o traçado em formato de cruz que seria essa descida da manifestação dessa energia do incriado e o horizontal com esse plano material no qual a gente está aqui manifestado é um símbolo muito importante para a gente estudo druidismo porque nos auxilia em várias questões a gente pode meditar sobre a cruz ali estão as representações dos planetas que eram conhecidos na época a gente tem ali os quatro reinos os quatro elementos enfim é uma compilação de uma sabedoria vamos dizer assim essencial e fundamental para o druidismo está tudo simbolizado e fundido nesse elemento que é essa cruz druídica só para não deixar perder isso muito antes de entrar nessa questão do druidismo no Brasil aí Antônio se você quiser complementar a cruz druídica Melissa a gente sabe que ela é um nosso grande pantáculo iniciático tudo que a gente tem no druidismo está representado sintetizado nesse símbolo porque ele tem muitas outras coisas que estão digamos assim veladas para quem não estuda tem toda uma informação mais aprofundada que a gente vê nos boletins e ela é uma inteligência viva que o iniciado do druidismo precisa meditar diariamente para conversar com essa inteligência e aí a gente conseguir absorver mais coisas do que aquilo que é dito nos ensinamentos ou que a gente possa receber de outras pessoas eu acho que assim foi boa a sua colocação porque realmente em todas as escolas na verdade até onde eu sei somente as escolas que vieram da linha de povo che utilizam essa cruz da forma como é a nossa o que diferencia da cruz celta nós chamamos cruz celta iniciática ou druídica ela é diferente da cruz celta comum porque os braços da cruz jamais ultrapassam o círculo isso é importante cruzar agora só para pontuar também quando o Antônio fala de grande druideza a gente está falando de uma personagem que hoje é muito importante na França que é a Claudine Boucher a viúva do René Boucher o René Boucher filho de Paul Boucher que já foi mencionado aqui e que hoje mantém essa linhagem já foi explicada viva na França cuja representação no Brasil é feita pelo nosso irmão Antônio que está aqui com a gente hoje E aí Adilio pode falar um pouco dessa história que você conhece bem também o druidismo eu não posso falar outros grupos o nosso caso quando a Melissa mencionou lá das três grandes linhas a gente está nos referindo especificamente a Europa porque o druidismo ele é muito mais amplo como foi colocado também a gente tem escolas americanas a ADF tem um nome assim complicado da gente falar a Dryort feinho posso ter pronunciado errado mas que é uma escola americana desvinculada dessas linhagens lá da Europa então nós temos na Austrália outros movimentos próprios fusionados com as culturas locais então é isso o druidismo ele é extremamente dialoga com diversas possibilidades e isso que é bacana e a riqueza do druidismo também agora agora o caso específico do Brasil temos atualmente diversos grupos assim a gente vê uns movimentos mas eu vejo que alguns vão muito para o lado folclórico o irmão Adilio já explicou também essa questão de tentar reconstruir uma sociedade celda na atualidade mais ou menos o modelo daquela sociedade a cultura enfim e temos movimentos que às vezes se aproximam mais da UIPA mas celebram também as estações mais ou menos como nós fazemos então nós temos uma diversidade um caso específico da tradição do Che ele chegou no Brasil na década de 80 através de um grupo de brasileiros praticamente duas ou três pessoas do Brasil pessoas do Rio de Janeiro que foram à França tiveram contato direto com o René do Che e trouxeram os ensinamentos da França que foi o pessoal do colégio do UIPA do Brasil foi onde eu comecei o Inuadino também também finalzinho de 92 início de 93 e assim é o que nós tínhamos na época de conhecimento do Ídico dessa família aqui no Brasil então da família do Che no Brasil então eu fiquei durante 16 17 anos afiliado ao Colégio do Ídico no Brasil foi um momento assim muito importante porque foi dentro do Colégio do UIPA do Brasil e eu realmente após um ano um ano e meio de práticas o meu coração falou esse é o seu caminho realmente me tocou e me transformou profundamente então assim comecei pelo colégio nós tínhamos aqui os grupos de estudos chamados Clareiras nós fizemos aqui em Belo Horizonte durante 10 anos as Clareiras do Colégio do Ídico do Brasil e até onde eu entendia nós sentíamos que estávamos conectados a um grupo na França isso era colocado para nós e tinha uma figura central que era o irmão Maquesas que coordenava esse colégio depois do seu falecimento o colégio continuou mais algum tempo se não me engano ele passou pelo trespasse em 2001 e depois do trespasse a esposa dele deu continuidade até um certo tempo quando foi em 2008 o colégio praticamente fechou as portas aqui no Brasil mas eu fui chamado juntamente com outras pessoas para compor uma nova diretoria para não deixar o colégio fechar no Brasil e uma das pessoas que ficou encarregada de dar continuidade ao colégio um druida perguntou para a doideza que estava lá como estava a relação do Brasil com a França aí a doideza respondeu olha a França já ficou para trás há muito tempo eu sim fiquei muito assustado com essa informação porque eu acreditava piamente nós estávamos ligados a algum grupo na França depois eu vou te dar um complemento dessa história de 1997 quando você terminar então nesse momento que essa informação chegou que o colégio não tinha uma conexão mais com a França que a França tinha ficado para trás eu então passei a buscar essa conexão falei olha o druidismo é importante e após essa reunião nós tentamos reabrir o colégio fizemos uma ata entramos no cartório mas não houve algum problema não foi aceito e não conseguimos montar mais uma nova diretoria para dar continuidade ao colégio e aí realmente fecharam-se as portas e eu assim busquei outras fraternidades druídicas mas se sentia falta daquele ensinamento da tradição do Checo porque o colégio do Brasil passava realmente muito no ensinamento da família do Checo então a gente tinha acesso a cruz druídica a vários ensinamentos que hoje eu sei que realmente vieram da França através dos livros das traduções que eles fizeram e com muita busca eu consegui finalmente em 2010 um contato com a Claudine e o Checo através de um e-mail e imediatamente eu comecei a estudar com eles e em 2011 eu fui à França e a gente conversou sobre o druidismo no Brasil e aí eu fui iniciado como druida porque eu já estava como druida aqui no Brasil eu fui iniciado pelo irmão Adelgisus que me passou o grau de druida porque o colégio já não fazia mais as iniciações e faltava apenas fazer a iniciação pelo colégio mas eles pararam com tudo mas esse druida ele era de juiz de fora ainda estava vivo ele era de juiz de fora esse irmão pro druido Lagoscaru ele me iniciou então como druida eu conversei isso lá na França eles reconheceram o meu druidicado e passaram a iniciação conforme o repete pelo SIDECT e aí em 27 de abril de 2011 lá em Logue Maria Quer na Pierre Le Platte na Pedra Plana que é um domen eu fui iniciado e fizemos ali a repactuação dos druidas gauleses com o Brasil e aí a gente voltou com essa missão de traduzir os ensinamentos e começar um trabalho realmente alinhado com a França e aí o irmão Adilio foi um dos primeiros irmãos que chegou ao SIDECT aí você continua Adilio é parece que você acho que abriu o site do SIDECT e logo no iniciozinho em 2011 acho que em janeiro e fevereiro eu sei que em fevereiro de 2011 eu entrei pedi filiação até a Claudine me mandou aquela carteirinha que existia na época mas nos anos em 96 quando eu entrei no CDB a coisa funcionava muito bem realmente a gente sentia a tradição da família Boucher as iniciações e etc mas existia um probleminha realmente com a administração um pouco autocentrada talvez de alguns irmãos e em 1997 um irmão que saiu e foi a druida da França ele entrou em contato com o Colégio Druídico das Gálias fez o grau de druida e montou uma linhagem do Colégio Druídico das Gálias no Rio de Janeiro uma clareira e contou pra gente que o CDB já não estava ligado a nenhum tipo de tradição na França já há algum tempo isso nos anos 90 isso em 1997 bom devido a essas questões um pouco despóticas de alguns irmãos lá do CDB eu acabei a minha clareira acabou sendo desfeita e mais de 10 12 pessoas acabaram migrando para o Colégio Druídico das Gálias mas que infelizmente também o nosso querido irmão na época que foi a druida não conseguiu levar adiante de forma organizada o trabalho do CDG com a druida das Gálias no Rio de Janeiro então aí no meu caso eu ainda tentei voltar para o Colégio mais à frente depois que o Aqueses faleceu mas a forma de administrar ainda era a mesma isso por volta de 2003 por aí e a emenda justamente nessa na história que o nosso irmão Antônio contou entre 2003 4 5 quando eu estava no Colégio em fevereiro 2011 eu tive uma busca parecida com a do irmão Antônio passei por várias outras pequenas tradições fui buscando mas não encontrei também não tocou no meu coração em nenhuma dessas tradições a linhagem druídica o espírito druídico até que eu tive a sorte de encontrar o irmão Antônio no início em 2011 acho que ele tinha acabado de voltar da França não me lembro não me lembro se realmente eu acho que foi fevereiro que você montou o site ou março por aí não tenho certeza mas de qualquer maneira a gente tem que agradecer muito porque o irmão Antônio acabou resgatando para o Brasil uma linhagem druídica vamos chamar assim de linhagem uma tradição acho que o nome mais correto uma tradição druídica importante de uma família importante uma tradição pura que está calcada numa quantidade absurda de conhecimentos e que infelizmente devido a má administração de alguns irmãos no passado acabou saindo do Brasil o irmão Antônio teve essa missão e está levando bem até hoje de 2011 até hoje trazendo junto com os irmãos SIDECT aqui no Brasil não é só esse complemento que houve uma tentativa não interregna do CDG no final dos anos 90 mas que acabou também não dando certo porque o espírito de havia um espírito comum das pessoas de ser muito autocentradas e serem muito talvez autoritárias demais mas o importante é que o druidismo está vivendo hoje no Brasil firme e forte é eu acho que é isso que o irmão Antônio colocou o amor pelo druidismo por esses caminhos faz movimentar e realmente trazer para o Brasil foi muito importante porque assim como eu muitas outras pessoas estavam buscando esse caminho também e a gente como a gente colocou temos um conteúdo muito amplo muito profundo e nós estamos assim na superfície desse conhecimento a gente viu agora com a vida da nossa druidese a cada 2, 3 anos a gente traz a druidese ao Brasil porque existe uma parte dos nossos ensinamentos que são orais também nós temos conhecimento registrado escrito porque é importante e isso foi uma percepção que tanto o Paul Boucher teve quanto o René Boucher porque quando o Colégio Gruístico das Galhas lá em 1975 começou também a não funcionar muito bem é porque o René Boucher ele começou a escrever o René Boucher o filho do Paul Boucher a escrever esse ensinamento justamente percebendo que era necessário ampliar esse conhecimento para além além da França e para outros cantos e o pessoal não gostou porque assim tinha que ser apenas oral não poderia passar isso por escrito mas as coisas mudam e evoluem então nós temos eu tenho uma carta aqui datada de 76 porque o Paul Boucher morreu em 79 em que realmente existia essa área interna dentro do CDG chamada não era Cidexto ainda não era internacional era Colégio de Escudos Céu de Druídicos que passou a escrever esse ensinamento e quando o Paul Boucher morreu eles não quiseram reconhecer o René Boucher um dos motivos como grande druida das galhas por causa dessa questão dos ensinamentos e um grupo realmente se interessou em pegar o conhecimento e registrar o colégio das galhas e o René entendeu que era melhor deixar porque as escolas esotéricas também a gente estava falando disso elas estão no plano terreno elas seguem as leis da matéria nascem crescem às vezes se reproduzem envelhecem morrem reencarnam então a tradição da família Boucher ela está encarnada muito sana a sua juventude dentro do colégio internacional de estudos celdo-druídicos então a gente tem uma postura de profundo respeito por todos os caminhos druídicos sejam originários da linhagem Boucher porque nós temos na França hoje estão inativos me parece mas nós tivemos diversas fraternidades como a fraternidade druídica de Ábalo Ábalo a fraternidade Manred o colégio druídico de Pilpracht são algumas das escolas que saíram da tradição do povo Boucher então a gente tem essas expressões alguns grupos utilizam às vezes a gente nem sabe nem conhece a gente respeita profundamente as pessoas os trabalhos que elas estejam fazendo e a gente está aí para somar para levar esse conhecimento para aqueles que realmente buscam uma tradição digamos pura e que está realmente conectada a uma linhagem da família Boucher diretamente é muito interessante Antônio você citar essa questão da transmissão do conhecimento inclusive a vinda periódica da druideza vinda não né a ida já que eu não estou no Brasil a ida periódica da druideza ao Brasil para fazer essa transmissão oral devido a essa importância de que nem todo conhecimento está documentado mas muito dele transmitido oralmente e você também comentou bem lá atrás no início do podcast sobre os tipos de conhecimento que algumas das classes estudam né como a questão da astrologia alquimia e tal e eu gostaria de entender um pouco mais principalmente de vocês dois Melissa e Antônio se existe magia druídica e o que vocês classificam como magia druídica já que a gente tem tantos tipos de magia diferentes classificações formas de trabalho e eu gostaria de entender do ponto de vista da tradição druídica o que é magia e se ela realmente existe dentro dessa tradição tão antiga e importante que é o druidismo Antônio deve ter a sua visão acho que a questão da magia perpassa outros saberes outros conhecimentos mas do meu ponto de vista a magia é algo que todos nós somos capazes de vamos dizer assim de performar né a magia nada mais é do que o conhecimento da natureza e dos funcionamentos da ordem da natureza para que você consiga viver bem e consiga os seus objetivos né dentro dessa perspectiva quando a gente trabalha com a ideia de magia druídica vamos dizer assim a gente está trabalhando com uma ideia de aproximação com a natureza né de sintonia com os elementos da natureza com as forças da natureza e nessa perspectiva sim eu acho que a gente pode falar de uma magia druídica né quando a gente está num ritual por exemplo num ritual de pareira a gente sente que várias coisas estão acontecendo ali que o capá são esse plano vamos dizer assim da matéria né esse domínio de abrede vamos dizer e não sei se o Antônio quer complementar com alguma outra alguma outra visão porque assim sistematizar uma magia druídica como a gente tem né vamos dizer assim um conhecimento teúrgico dentro do estudo de outras ordens eu eu acredito que o Antônio pode falar melhor disso do que eu olha sim o druidismo ele tem a magia né a gente fala principalmente em um tipo de conotação racial a gente fala em magia branca né ou seja aquela magia que a gente é o druidismo é magia como simplicidade e a utilização das energias da natureza então o druida ele realiza certos rituais de ordem planetária né ele realiza talismãs ele pode fazer um talismã e magnetizar o druida ele sabe como fazer uma invocação como fazer uma evocação a questão dos domínios dos elementos né existe esses estudos são baseados principalmente no conhecimento das fases da lua né então existem alguns estudos sobre a lua iniciática são estudos mais reservados em que certas fases certos cálculos são feitos e os elementos da natureza eles são mais suscetíveis aos apelos do iniciado do bar do ovate ou do druida né então nós temos alguns estudos sobre isso e sim o druida ele é capaz de fazer um ritual né inclusive de limpeza energética de exorcismo se precisar de entidades às vezes aprisionadas em certos ambientes então existem e eles são os únicos momentos nós sempre fazemos as nossas cerimônias em sentido horário solar são os únicos momentos que a gente trabalha com sentido anti-horário quando precisa lidar com essas forças então a manipulação da energética da cruz do isca também já é uma grande imagíncia com ela você consegue se proteger né limpar energeticamente o ambiente estabelecer certas condições vibratórias favoráveis no ambiente então nós temos assim um todo um estudo né ligados a isso de magia de invocação de terapêutica talismana talismania né que eu uso dos talismãs então sim a gente tem um estudo sobre isso né vem mais pra frente nos graus mas tem toda uma parte né de saber realmente como trabalhar com a energia que a gente chama de noir né que pra nós é o quinto elemento então esse trabalho com a matéria astral ele existe faz parte dos estudos é o símbolo da cruz falei na frente da Melissa rapidinho o símbolo da cruz druídica que a Melissa mesmo colocou aqui tem no caso do SIDECT os planetas desenhados e essas energias planetárias são trabalhadas também destruídas da mesma maneira que a radiestesia é uma ciência o irmão Antônio já colocou aqui em relação às pesquisas que são feitas das energias teúricas das energias planetárias as pesquisas que a druideza Clonin de Boucher faz no Brasil por exemplo a radiestesia é uma ciência que também aproxima esse conhecimento todo que já foi mencionado da parte prática Melissa não não e também as próprias orações as preces a gente trabalha com essa vamos dizer assim com essas invocações esses elementos quando a gente chama os espíritos beneficentes e as almas celtodruídicas Esos Belém Teutates e Lúbia a gente está o tempo inteiro movimentando essas energias no preparo do hidromel ritualístico também a gente segue Antônio a questão das luas observa bem a questão das luas a lua específica para que aquilo seja preparado toda a preparação que quem for fazer o hidromel deve ter anteriormente com relação a esse cuidado com as energias e também em relação às plantas os ovatos podem dizer isso até melhor mas em que lua você colhe determinada planta se você usa a raiz ou se você usa as folhas tem influência dependendo da lua que você vai fazer o uso dessas plantas então tudo isso também como eu tinha falado essa questão dessa relação com a natureza é muito importante então é uma magia muito natural também dessa ligação forte que o druida tem de estar presente na natureza estar consciente dessa natureza é interessante Delícia que você está colocando essa questão eu estou me lembrando da cerimônia do fogo a cerimônia do solstício de verão que a gente chama de tantar do fogo pai ela é uma cerimônia o druidismo é um caminho místico e um caminho mágico ao mesmo tempo ele unifica as duas coisas porque a magia como domínio das energias e o místico como essa conexão com o universo as coisas acontecem assim a gente quando vai fazer uma cerimônia há uma harmonia com a natureza então assim até as condições meteorológicas são muito favoráveis quando a gente vai fazer os nossos trabalhos é interessante sempre tem uma presença de um vento diferenciado e tudo mais e por exemplo para fazer uma cerimônia do solstício de verão a gente colhe são sete essências de árvores frutíferas claro que na Europa são aquelas árvores tradicionais o druidismo o carvalho o ouro o teixo aqui no Brasil a gente não tem essas árvores às vezes não é fácil ter as madeiras delas para fazer a fogueira mas a gente então faz uma correlação planetária como por exemplo o carvalho é uma árvore de Júpiter então uma outra árvore de Júpiter teria a função do carvalho a gente pode pensar por exemplo no chancarandá no cedrinho são correspondências que a gente faz a partir da radiestesia pelos escuros então assim você coloca ali sete essências de madeiras sagradas você coloca nove tipos de ervas diferenciadas você coloca ali joga essas ervas em cima das madeiras coloca o trigo sete ramos de trigo coloca uma roça vermelha que representa a Iniciação Suprema e você acende aquilo então gera-se ali uma uma fumaça onde a gente fez muito na Umbanda a chamada de fumação a gente tem ali um trabalho que libera uma quantidade de energia muito positiva que purifica todas as pessoas que estão ali participando daquela cerimônia a gente sai de uma cerimônia com a sensação de que é profundamente meditativo você sai do ritual com a mente completamente vazia sem memórias de coisas de lembranças daquele pensamento que são persistentes na nossa mente é como se a gente abrisse um portal para o outro mundo comunicasse com esse outro mundo e voltasse para o plano terreno então assim as próprias cerimônias elas não deixam de ter um caráter mágico e as cinzas que sobram por exemplo dessa porque elas são cinzas consagradas são magnetizadas com a cruz druídica e elas têm uma utilidade por exemplo para a gente pode tomar junto com um copo com água colocar uma pitada dessas cinzas que ela é altamente medicinal altamente curativa reequilibrador que participou de todo um ritual feito com esse propósito na antiguidade lá nos templos dos celtas esse fogo inclusive os animais passavam próximos dessa fogueira como proteção para que eles tivessem uma vida longa permanecessem saudáveis e livres de doenças então toda essa cultura ela precisa ser vivenciada então os membros precisam participar das cerimônias é bom que eles participe não só como assistentes mas também como oficiais e a gente no druidismo abre sempre esse espaço para que todos possam atuar para que todos possam ter essa experiência é muito interessante porque nós não preocupamos assim em ensaiar rituais as coisas são muito espontâneas isso eu acho muito bacana existe um espaço para espontaneidade a pessoa tem ali na mão um ritual um norteador mas assim a coisa como vai acontecer ela é muito espontânea então às vezes eu estou fazendo uma iniciação eu passo um outro irmão atua ali como o arauto como o guia aquele que conduz o candidato para o interior do espaço iniciático então assim a gente é extremamente aberto não tem uma coisa assim tem que ser não tem aquela quantidade imensa de exercícios para fazer colocar um altar em casa isso tudo é opcional vai de acordo com cada um que a nossa leveza a Claudine colocou para nós aqui na visita dela com muita leveza ela colocou como é o dia a dia dela ela não falou vocês devem fazer assim assim com o meu dia a dia ela colocou olha eu como truideza eu faço uma oração de manhã estou sempre contendo tenho um diário procuro refletir sobre o Madrid eu achei assim de uma delicadeza dela porque como autoridade máxima dentro do nosso colégio ela não chegou em ponto o que cada membro deve fazer ou não então assim o druidismo ele é extremamente participativo nesse aspecto e deixa aberto a cada um evidenciá-lo da maneira que a sua consciência melhor compreende naquele momento é um trabalho mágico como de consecução espiritual com toda a sua plenitude que os outros caminhos também têm é para mim realmente não fica dúvida nenhuma de que é um trabalho mágico altamente mágico inclusive e na minha na minha concepção pelo que eu entendi até agora até mais de um nível energético muito mais abrangente e amplo do que por exemplo um trabalho mágico que você faz trancar fiado numa sala só com algumas velas acesas e usando alguns poucos objetos porque pelo que eu compreendo compreendido com relação ao trabalho feito do druidismo você está completamente envolto e envolvido com as energias da natureza que são as mais potentes que podem existir e realmente é muito interessante perceber perceber que a gente ainda tem esse tipo de trabalho hoje em dia e o que eu acho mais importante ainda é conseguindo se adaptar à modernidade e sobrevivendo no meio desse caos que a gente ainda vive hoje em dia na vida moderna contemporânea que é tão difícil muitas vezes a gente conseguir se desvincular do dia a dia estressante do trabalho e essa vida que a gente tem nas grandes cidades e conseguir olhar um pouco com esse viés a grande importância que a natureza tem na nossa vida na vida de todos os seres humanos e com uma visão espiritual não só da importância da sobrevivência da vida humana mas sim como um instrumento de avanço espiritual utilizando essas energias que estão ao dispor de todos isso realmente é muito interessante muito importante eu acho que o druidismo é praticamente uma tradição talvez seja a tradição mais moderna uma das mais modernas a gente possa dizer porque não há uma tradição espiritual tão ecológica ou poucas se preocupam tanto com essa questão da natureza do moderno discurso da ecologia quanto o druidismo algumas tradições tem essa preocupação claro mas o druidismo está imerso nisso ele é a própria natureza e à medida a gente vai avançando nos estudos fica muito claro pelo menos para mim que você vai se integrando vai se harmonizando e as coisas vão acontecendo naturalmente dentro de você essa naturalidade essa suavidade que o Antônio mencionou eu acho muito interessante peculiar do druidismo é algo que vai acontecendo e você vai percebendo o que você tem que mudar você vai se apaixonando por aquilo seus erros suas virtudes e sem uma coisa muito impositiva não há não há muito dessa como o Antônio também colocou não há uma regra muito clara cada um vai viver essa egrégora essa tradição quase que como individualmente claro em linhas gerais como foi colocado aqui seus símbolos as tríades os ensinamentos etc mas particularmente cada um vai fazendo o seu caminho de uma maneira muito tranquila muito suave de que é muito bonito é um pouquinho do que a gente está conversando desde o começo eu acho que o que é bonito no druidismo o Luiz Vieira colocou muito bem que nesse cotidiano agitado que a gente tem a gente às vezes não consegue tirar um momento para olhar para dentro para meditar e o druidismo nos permite estar o tempo inteiro com essa energia dentro de nós a gente não está separado não é como uma religião que você vai para um tempo e faz uma oração passa ali uma hora e depois volta para os seus afazeres o druidismo é o cotidiano de quem está seguindo esse caminho e isso é eu acho que é a parte mais bonita para mim pelo menos é o que me toca porque é realmente a conexão do ser com o espaço no qual ele se encontra esse aqui e esse agora essa consciência de que está tudo no lugar certo e isso eu acho muito bonito inclusive só aproveitando esse momento para reiterar aquilo que a gente já mencionou a gente vai encontrar o grande abraço do druidismo em várias tradições muita gente enxerga a importância do druidismo na formação do kardecismo a gente falou aqui da questão da maçonaria a gente vai encontrar essa questão da ecologia dos símbolos numéricos astrológicos teúricos e etc em várias outras tradições como Rosa Cruz e os templários também já foi mencionado aqui o templarismo bebeu dessa fonte herdou muito do seu conhecimento existia um até relembrando aqui um ditado medieval que dizia que os maçons construíam os druidas planejavam e os templários bancavam as construções das catedrais medievais porque os templários estavam muito associados à questão de serem bancários banqueiros ou associados à parte material e os druidas tinham todo esse conhecimento da terra e do céu para levar a uma revolução da arquitetura que foi por exemplo a questão das catedrais góticas então acho que o druidismo em si é uma tradição peculiar e eu convido os ouvintes a prestar realmente atenção e buscar pesquisar pelo SIDECT e si mesmo no seu interior que toda a riqueza tudo aquilo que o druidismo pode trazer para a gente eu acho importante isso que foi colocado realmente é entender que o nosso caminho ele é um caminho assim de muita abertura e os boletins do colégio o primeiro boletim que o membro recebe coloca uma expressão importante as condições para você se tornar iniciável então isso já dá para a pessoa interessada no colégio a dimensão que é esse trabalho de realmente assim é uma escola de iniciação uma escola de autoconhecimento e essa questão que o Adil colocou do espiritismo eu estava me lembrando o nosso colégio ele inclusive ele é muito aberto ao conhecimento também que vem do plano espiritual então a gente também consegue através do trabalho do druidismo quando a Melissa colocou a nossa oração Espíritos Beneficentes e Almas Céu do Druidicas o druidismo ele tem toda uma correlação com o plano espiritual com os guias espirituais a gente entende a mediunidade como um processo também natural do ser humano e que nós evoluímos a partir também do contato com aqueles que já passaram pela experiência da tripla morte ou do trespass como a gente chama já passou para o outro mundo então assim a gente está sempre em diálogo com a natureza que nos cerca com a nossa natureza interna e também com o plano espiritual já que o colégio tem uma hierarquia espiritual que o sustenta também e a gente sente essa hierarquia nos momentos das meditações das clareiras essas consciências se fazem presente e isso é muito importante porque para a gente é uma grande proteção contar com algo que está realmente vivo com um campo energético que está saudável e que a gente é nutrido por ele também eu acho que essa é uma das coisas que a gente mais precisa hoje em dia ter essa capacidade de nos envolvermos com o ambiente ao nosso redor com essa energia que emana de toda a natureza e é muito interessante muito importante ver que o druidismo consegue trazer isso para as pessoas ver que uma coisa tão antiga permanece tão atual e o mais importante na minha visão tão necessária hoje em dia e eu assim pelo trabalho que eu sei que vocês realizam por várias conversas que eu já tive antes com o Adilio sobre o trabalho dentro do druidismo o trabalho do sidect mesmo é admirável ver o esforço de vocês para trazer esse conhecimento e essa vivência para as pessoas ainda nos dias de hoje nesse mundo caótico que a gente vive a gente conseguiu abordar bastante coisa hoje na nossa conversa a gente já tem um pouco mais de uma hora e meia de podcast hoje esse é um dos mais longos é verdade é e eu quero muito agradecer a vocês a presença principalmente a Melissa e ao Antônio que são os nossos dois convidados de hoje o Amon Adilio também porque é um dos envolvidos no trabalho druídico eu que sou o mais curioso aqui de todos e gostaria que vocês deixassem um monte uma mensagem que vocês achem importante para esclarecer as pessoas sobre sobre o trabalho de vocês sobre o druidismo e a importância de se envolver com essa visão mais holística dessa inter-relação entre homem e ser humano e natureza através dessa via espiritual aproveitando pedir também ao Antônio e à Melissa que deixem um site de contato do colégio e fale rapidinho da revista que é o GAN que está também online e que tem informações a respeito a Melissa pode falar da nossa revista do site da divulgação do colégio a gente tem uma revista que foi fundada em 3 de dezembro de 2017 a gente foi importante dar um espaço para os membros e também para a gente divulgar informações significativas dentro dos nossos estudos que podem ser divulgadas para o público em geral então eu queria convidar os ouvintes para poder visitar o nosso site a revista se chama Queugam se escreve com K K-E-U-G-A-N-T e o site é sidect tracinho br ponto wixite ponto com barra sidect tracinho que é o GAN ou então se vocês quiserem acharem mais fácil é só julgar sidect que é C-I-B-E-C-T que é o GAN em sequência no Google que vocês vão ser direcionados direto para o site da nossa revista e o nosso site né Antônio você quer passar o endereço para o pessoal isso o site é www.sidect.com e é um site que está em inglês aliás está em francês em português e em espanhol tem lá as informações sobre o que é o colégio o porquê é o druidismo os graus de estudos tem uma parte da afiliação para quem deseja se afiliar ao colégio como é que procede tem alguns artigos que alguns abordam até algumas das temáticas que nós aqui falamos e também tem uma uma lojinha que a gente quem deseja é a cruz druídica a gente fez o vigente da cruz druídica a gente disponibiliza em prata e a cruz druídica também em autoadesiva porque é o íngulo do nosso trabalho então é importante os membros as pessoas interessadas porque a cruz druídica ela tem um efeito protetor pela geometria sagrada que ela possui pela matemática que ela possui por toda uma simbologia que ela carrega então ela tem uma força ela emite ondas de formas muito positivas e que podem ser medidas pelos instrumentos radiestésicos como o pêndulo dual road enfim até mesmo a fotografia que a gente pode traçar a cruz druídica e tirar uma foto e perceber a diferença do campo energético antes da cruz e depois da cruz traçada então a gente disponibiliza a cruz e estamos aí com um projeto também de publicar as nossas tridas a gente está indo eu, Melissa e a Di nós estamos aí pensando sobre essa possibilidade e também de publicar os livros aqui no Brasil os livros da família Boucher porque tem muita preocupação e realmente há poucas informações no Brasil sobre essa tradição deixo para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da linhagem do povo Boucher nós temos um livro que foi traduzido já há alguns 20 anos que são as tradições célticas do Robert Ambelein que dialoga perfeitamente com os nossos ensinamentos aqui do Citec que é um livro mais próximo que a gente tem em português sobre a nossa linhagem perfeito da minha parte eu queria agradecer mais uma vez a presença da Melissa do nosso irmão Antônio grande druida aqui para o Brasil acho que foi muito bom né Luiz acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa deixamos bastante deixamos contatos informações para aqueles que queiram procurar e da minha parte eu queria só falar aqui uma tríada que eu gosto muito uma tríada que eu deixaria como reflexão e como forma de inspiração na verdade eu acho que a Melissa queria falar a ela mas ela está me olhando aqui não 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 fala eu vou passar pode falar Adilio eu vou me despedir falando uma outra coisa então pode falar pode falar tríada porque eu ia falar outra tríada eu estou rindo porque essa essa bardaria como o Antônio diz fica aqui louco é que eu e a Melissa viemos dos bardos da linhagem bárdica e a gente fica falando de poesia pensando lá nas coisas mas tem uma palavra eu vou deixar a tríada para ela então vou falar então Alain que é uma antiga palavra que significa inspiração que normalmente a gente usa como saudação entre nós e que eu acho linda eu gosto muito significa muito para mim como algo que flui um espírito que flui então meu Alain para todos e parabéns ao irmão Luiz e irmã Melissa e irmão Antônio pelo programa de hoje Melissa então sua tríada pois é depois você devia falar a sua porque são tríadas diferentes queria agradecer o convite a vocês a participação de estar compartilhando esse momento aqui com o irmão Luiz o irmão Antônio você também irmão Adili e eu ia deixar uma tríada que eu gosto muito que fala sobre as três causas primordiais para o estado humano que são adquirir a ciência o amor e a força moral isso antes que venha a passagem mas isso não pode ser feito a não ser por uma liberdade e uma escolha existentes antes do estado de humanidade e essas três aquisições são chamadas as três vitórias então eu deixo meu abraço muito au também para todo mundo porque essa inspiração flua aí na vida de todo mundo de todos os ouvintes e de todos vocês meus companheiros de jornada obrigada aí pela participação pela voz bom agradeço também a cada um de vocês o irmão Melissa o irmão Adilio ao Luiz por essa oportunidade de falar desse assunto que para mim é com muita gratidão com muito amor com muito carinho que a gente fala do druidismo trabalha para o druidismo e assim como eu coloquei no início são muitas as possibilidades de abordagem para a gente poder ficar horas e horas aqui conversando que não esgota porque são muitos os olhares que a gente pode ter sobre esse caminho e desejo a todos aquilo que para mim sintetiza muito bem o que é o druidismo e que é um pensamento de Filiélia Bés que ele diz que um olhar claro que saiba ver a natureza coração simples capaz de senti-la e um espírito reto que ouse seguida e a nossa prece à egrégora druídica termina que a gente possa construir um mundo mais belo do qual vivam felizes nossas almas em harmonia com o todo sob a luz do incriável é isso que eu desejo a cada um de vocês muita paz muito aoem e que os grandes seres possam continuar velando pelo nosso trabalho para que ele cresça firme e vigoroso como os carvalhos aoem meus queridos sou muito grato pela participação de vocês e principalmente por essa quantidade imensa de informação que vocês compartilharam muito obrigado um forte abraço e nos veremos na próxima até a próxima um ea 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 Amém. Amém.